Bandeiras do Brasil e camisetas da seleção brasileira dominam as manifestações da extrema-direita. O hino nacional é entoado com orgulho. Já nas manifestações da esquerda, até aparece uma ou outra bandeira do Brasil, ainda solitárias em meio a uma diversidade de bandeiras de todas as cores. Entretanto, alguns setores da esquerda sugerem que devemos nos reapropriar dos símbolos nacionais. O que nos leva a perguntar, esses símbolos alguma vez foram nossos? Eles representam de fato o Brasil? Mas o que é isso que chamamos de Brasil, afinal? Ainda hoje, muitas escolas ensinam que, em 1500, navegadores portugueses descobriram essas terras. Porém, elas já eram habitadas por milhões de pessoas pertencentes a centenas de diferentes culturas e sociedades. O que se chama de descobrimento, na verdade, foi a invasão destas terras por reinos europeus com o objetivo de explorar seus recursos naturais e humanos e enviar as riquezas para a península ibérica. Brasileiro era como se chamava quem extraía e comercializava o pau-brasil, devastando as matas para enviar madeira ao continente europeu. Por isso, brasileiro é a única nacionalidade que termina com o sufixo eiro, que designa a profissão não-pertencimento. Embora o Brasil tenha oficialmente deixado de ser colônia com a sua independência em 1822, hoje ainda se mantém a mesma relação com estas terras, explorando recursos naturais e humanos para extrair materiais valiosos a baixo custo e assim enriquecer um pequeno grupo de pessoas, muitas vezes no exterior. Com a chamada independência, deixamos de ser colônia de Portugal para nos tornarmos colônia do capitalismo global. Se antes portugueses saqueavam pau-brasil e ouro, hoje o agronegócio devasta florestas para transformar em plantações de soja e pasto para gado, destrói rios, biomas e comunidades para extrair minério e petróleo que depois são exportados para o norte global. Se no início esse projeto chamado Brasil era administrado pela nobreza portuguesa, depois da proclamação da república foi continuado por militares e pela elite econômica. Se antes povos indígenas e africanos eram escravizados para trabalhar nas plantações, moinhos, engenhos e charqueadas, hoje milhões de pessoas são ameaçadas pela violência policial, pelo aprisionamento em massa, pela precarização do trabalho e pela fome. Para que se conformem em aceitar ninharias em troca da sua mão de obra. As fronteiras que limitam o território brasileiro são linhas arbitrárias que refletem as disputas pelo controle das terras entre diferentes facções interessadas em explorar e governar quem ali habita. Essas fronteiras não refletem a distribuição geográfica de uma cultura, povo ou etnia. As pessoas que vivem na fronteira do Brasil com o Uruguai, por exemplo, têm muito mais em comum com quem está do outro lado da fronteira do que com moradores de uma comunidade ribeirinha às margens do Rio Negro. Por outro lado, o território tradicional do povo guarani é dividido pelas fronteiras de pelo menos quatro países – Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia – ao mesmo tempo que existem povos da Amazônia que não sabem uma única palavra em português e nunca tiveram contato com representantes do Estado brasileiro. O que justifica a existência dessas fronteiras, se não o desejo do Estado brasileiro e das elites econômicas pelo controle dessas terras? O que essas pessoas têm em comum e o que as diferencia das demais habitantes da América Latina, se não o fato de habitarem o território ocupado pelo Estado brasileiro? Logo após a Declaração de Independência do Brasil, a Assembleia Constituinte de 1823 discutia quem seria considerado cidadão brasileiro. Indígenas não seriam, pois viveriam em guerra aberta com o Estado. As pessoas negras também não, pois eram consideradas propriedade. Por outro lado, para que portugueses fossem considerados cidadãos, bastava que morassem aqui e declarassem apoio à Constituição. E embora a Constituição de 1988 preveja a igualdade de direitos a toda pessoa nascida neste território, na prática as distinções de cidadania persistem. Não dá para dizer que indígenas na cidade ou no meio da floresta e pessoas negras moradoras das periferias tenham de fato os mesmos direitos da elite branca. A ideia de um povo brasileiro e de uma cultura brasileira é uma construção artificial e criada com o propósito de nos controlar e governar. Afinal, um povo uniforme, que fale uma só língua, que tenha hábitos e cultura parecidos, é muito mais fácil de controlar do que um território com centenas de povos e uma grande diversidade de idiomas e tradições. Embora muitos povos indígenas deste território tenham sido dizimados, ainda são faladas mais de 200 idiomas originários, além de dezenas de outras línguas trazidas por imigrantes, como japonês, árabe, ídice, senegalês, espanhol, creole e outras. O Estado sempre buscou suprimir essa diversidade, impondo o português como língua oficial. Nos anos de 1940, durante o governo de Getúlio Vargas, imigrantes japoneses e italianos alemães foram proibidos de falar seus idiomas nativos. As igrejas católicas ou evangélicas cumprem o mesmo papel, procurando substituir as diversas crenças presentes nessas terras pela fé cristã, seja através da conversão de indígenas ou do terrorismo evangélico contra as religiões de matriz africana. Desde a infância, nos empurram mentiras e doutrinação para criar um sentimento de patriotismo, de orgulho por um projeto que nunca visou o bem comum. Por exemplo, a ideia de que o verde da bandeira brasileira representa as florestas e o amarelo as riquezas desta terra é uma mentira. Essas cores, na verdade, vêm da bandeira imperial, onde representam as famílias reais de Bragança e Habsburgo. Se a bandeira brasileira representa alguma coisa, é que o Brasil é, e sempre foi, o projeto de uma pequena elite. Esse sentimento de patriotismo é criado forçando crianças a cantar o hino nacional nas escolas e ensinando às novas gerações uma versão da história que apaga as formas como muitos povos originários e indivíduos até hoje resistem à colonização e alimentando vínculos afetivos com os símbolos do Estado. A ideia de Brasil é uma ilusão frágil, por isso é necessária muita violência para defendê-la, atacando todas as formas de vida que apresentam outros modos de se relacionar com a diversidade. A direita retoma e aprofunda esse projeto colonial e genocida, seja entregando ainda mais as riquezas deste território ao capital internacional, abrindo as terras indígenas à exploração, retirando direitos trabalhistas ou privatizando serviços essenciais e recursos naturais. Fortalecendo ainda mais as polícias para manter os corpos pretos, pobres e dissidentes sob controle e para matá-los quando isso não for possível. Seja impondo uma cultura única, monolítica e conservadora a toda a população, encorajando a presença de missões evangelizadoras em aldeias e impondo a doutrinação cristã e militar nas escolas, por exemplo. Portanto, faz sentido que se apropriem da bandeira e do verde e amarelo, pois Brasil é isso, um projeto colonial, extrativista, genocida, conservador e militar, um projeto dos poderosos e da direita. A administração pode mudar de tempos em tempos, mas o projeto de Estado permanece o mesmo, com suas fronteiras, com o controle sobre a população e o território e um poder centralizado que, sobretudo, governa. Mas isso não significa que devemos criar um novo projeto de Estado-nação, um novo hino, bandeiras e novas fronteiras. Isso seria só mais uma tentativa de dizer a milhares de diferentes comunidades como devem viver suas vidas e, novamente, impor uma falsa unidade. Pois todo Estado é uma ferramenta de controle, de coação, de governo. Toda fronteira será sempre arbitrária, dividirá famílias, culturas e biomas. A criação de um mundo mais livre, mais justo e que preserva e estimula a diversidade começa com a luta dos povos pela autodeterminação. Passa pela criação de redes e comunidades autônomas, mas solidárias, capazes de resistir juntas contra aqueles que buscam nos dominar e subjugar. O oposto do nacionalismo, da xenofobia, do etnocídio, do autoritarismo é um mundo sem fronteiras, de comunidades capazes de decidir sobre seu próprio futuro, de solidariedade entre diferentes povos e culturas. Para libertar as pessoas e a terra, é preciso destruir os Estados e suas fronteiras. Atleta, mim sempre o vilão será um milão derigborne. Provação Senhorschea Banca Juáxista